Uma quadrilha acusada de aplicar um golpe milionário em uma empresa de aço e ferro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi alvo de uma operação da Polícia Civil. As investigações apontam que quase 8 milhões de reais foram desviados através de transferências via Pix. Com o dinheiro do golpe, a Polícia Civil afirma que Marlon Alvarenga comprou essa mansão na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, por 2 milhões e 300 mil reais. O imóvel adquirido há poucos meses está em reforma. Carros que somam meio milhão de reais foram apreendidos e Marlon foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele e outras 14 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio, por organização criminosa e estelionato, uma grande empresa que tem sede em Xerém. Na Baixada Fluminense, foi alvo dos criminosos. Ao todo, os golpistas roubaram cerca de 8 milhões de reais da empresa de aço e ferro. Para isso, segundo as investigações, os criminosos criaram e-mails falsos dos empresários vítimas desse golpe. E depois, ainda simularam uma compra e venda de maquinários que, na verdade, nunca existiu. Contou com pelo menos um ex-funcionário que conhecia como funcionava a aquisição de material. Ele, inclusive, era integrante do setor de aquisição de material da empresa e conhecia os funcionários, como é que eram as negociações. Provavelmente, foi ele que formalizou aquela falsa negociação. A polícia conseguiu imagens que mostram os investigados abrindo uma empresa de fachada em um cartório de Bangu. Escutas telefônicas interceptadas com a autorização da Justiça mostram que Marlon comprou os veículos depois do golpe. Depois da fraude, o grupo se reuniu e alugou um barco para comemorar em Ilha Grande. As investigações continuam para apurar se outros funcionários facilitaram o esquema para os estelionatários.